Tô colocando aqui... Oi gente, boa tarde! Peraí que eu vou colocar aqui só o título dessa live. Gente, pensa numa live poderosa. Peraí que daqui a pouco a minha convidada tá chegando. Oi gente, boa tarde! Boa tarde! Como é que vocês estão? Me conta. Gente, vamos mandar essa live pra mais pessoas, que vocês não tem noção de quem que vai estar aqui comigo. Boa tarde, Edu! Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Deixa eu acionar pra vocês. Hoje nós vamos falar de alta performance. Vamos falar como a gente alcança novos resultados. Vamos falar sobre empreendedorismo. Ana, como eu consigo empreender? Como eu consigo crescer? Como eu consigo começar a ter resultados de verdade, né? Porque muita gente fala muito, né? Em ter resultado, em crescer, em prosperar. E ninguém mostra pra gente, né? Como que isso é feito de verdade. Ninguém dá de maneira prática o que a gente precisa fazer. E essa minha convidada, gente, ela é... Pra mim é uma das referências pra poder falar sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto dela, que é a Gera Beleza. Ela vai falar muita coisa com vocês. Ai, ó, já acabou de chegar. Vamos mandar essa live, gente, pra mais pessoas. Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Boa tarde, Dani! Boa tarde, gente. Até meu pai tá aí, ó. Lulu, boa tarde, linda. Seja bem-vinda. Nívia, boa tarde. Boa tarde. Ei, fã! Gente, deixa eu mandar aqui um convite pra ela, pra gente não perder tempo. Uma tarde poderosa. Pensa que você vai pegar hoje códigos poderosos. Boa tarde, Carol. Olha, gente, que linda. Deixa eu mandar uma boa aqui. Ei, Gera. Olá! Boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Também. Tudo ótimo. Mulher maravilhosa, né? Tava aqui te esperando. E aí? Tamo organizando tudo, gente. Eu falei que hoje, assim, é uma honra pra mim fazer uma live com a Grace. É uma honra pra mim ter a Grace num evento. Porque eu conheci ela aqui em Alphaville, né? Inclusive, ela veio fazer um podcast com o Pablo uma vez. E eu vi ela de longe, assim. Mas, gente, essa mulher tem uma presença, né? Quando ela chega, todo mundo olha. E ela tem algo, ela carrega algo muito poderoso. E eu falo isso sempre, Grace. A gente precisa andar com pessoas que carregam aquilo que a gente precisa. Despertar em nós. É verdade. Eu preciso aprender sempre. E quando a gente vê pessoas que tem algo, você fala, gente, eu acho que eu consigo que essa pessoa já conseguiu, né? Deixa eu andar perto dela. Que é o poder dessa ambiência de estar perto de pessoas. E aí, Deus nos... O ambiente determina muito, né? Quem nós somos e quem a gente vai se tornar também. Muito legal. Eu quero agradecer o convite pra estar aqui com você. Ana, é um prazer. A gente vai estar juntinho aí nessa mentoria sua nesse sábado, né? Tô muito feliz amanhã. Já tô organizando tudo aqui pra amanhã sair daqui. E tá aí com antecedência pra gente passar o nosso sábado junto aí. Gente, vai ser um dia muito transformador mesmo. Eu falo que as experiências transformam. Assim, conteúdo é muito bom. Quando a gente aprende, a gente vê no computador, vê o curso. Mas quando você tá presencial, a energia que tem, né? A frequência que você pega, isso gera muitas transformações. Então, as maiores transformações que eu tive na minha vida foi imersões como essa. Foi o dia que eu saí da minha zona de conforto. E eu fui até lugares onde eu senti algo, né? Passou pelas minhas emoções. Passou por algo mais interno. E aí, a gente começa a gerar transformações mesmo. E eu falo que quanto mais distante, quanto mais esforço você faz pra estar em algum lugar, mais você leva de proveito. E tudo aquilo que vem de forma muito fácil também, acaba que você não valoriza tanto. Eu passei 16 anos treinando pessoas no Brasil inteiro. E a gente fazia muito evento gratuito, muito evento com custo, assim, irisório, baixinho mesmo. E a quantidade de pessoas que, às vezes, até iam, mas não aproveitavam a intensidade do evento, justamente porque era algo gratuito. Então, eu falo que o quão importante é você investir no teu desenvolvimento. E quando você investe, você faz valer a pena. E outra coisa que eu falo, Ana, muito, é que quando você sai da sua tenda, você tá indo em busca de algo novo, né? Às vezes as pessoas falam assim, Grace, que dia você vem pra Porto Alegre? Que dia você vem pra Fortaleza? Que dia você vem pra Recife? Que dia eu falo, gente, vem vocês. Porque quando você toma a decisão de sair da sua tenda pra buscar algo diferente, a quantidade de aprendizado e aquilo que você carrega é muito maior. Então, realmente, é muito importante isso. Muito importante. É poderoso demais. Grace, tem uma aluna minha que ela viajou 30 horas pra chegar aqui. Foram mais de mil quilômetros. Ela mandou até um testemunho lá no grupo nosso, mostrando que ela viajou, ela veio de ônibus, e ela não tinha condição nenhuma, assim, se fosse olhar financeiramente, de estar aqui, que ela mora acho que na Bahia, lá no Nordeste. E aí ela tomou uma decisão, ela mentalizou e ela decidiu, eu vou estar lá no sábado, eu quero participar disso. E ela mandou um testemunho, eu falei, gente, essa decisão, esse poder, quando você se movimenta, né? As coisas já começam a acontecer. Quando você toma uma decisão, essa decisão é irreversível, tudo muda, o ambiente muda, a frequência, e aquilo vai começando a se transformar. Isso é importante mesmo. E você falando aí, né, de decisão, né? Pra mim, isso eu falo muito também, que é a palavra fé, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho fé que vai acontecer, eu tô esperando que vai acontecer. E fé pra mim é justamente isso, é a ação. É você dar passos rumo a algum lugar, alguma coisa, que você tem tanta certeza que vai dar certo, que você não vai parar pra esperar, você vai se colocar em ação. Então eu uso muito um termo chamado fé decidida, que eu falo assim, a esperança é quando você tá esperando, e nós temos que ter esperança nas coisas. Mas quando eu tenho a fé decidida, eu me levanto e abro a porta. Então a esperança é você estar sentada aqui, recepcionando aquilo que tá vindo. Mas a fé é você se levantar, abrir a porta e fazer aquilo que você precisa fazer. E eu quero falar, Ana, pro pessoal que tá aqui na live, bora encaminhar, bora meter o dedo nesse coração aí pra você entrar nessa live. Bora, que aqui é papo de número hoje, hein? Gente, a minha vida... Assim, várias vezes quando eu recebi o aviãozinho de alguém, e eu entrei na live, eu escutei algo que eu precisava. A gente acha que é bobagem, mas a gente chama de botãozinho do transbordo aqui. Transborda na vida de alguém, talvez tenha uma pessoa que tá precisando de receber esse aviãozinho pra escutar, pra decidir algo, pra dar um passo na vida. E o tanto que uma decisão pode transformar a sua vida, mudar a sua vida. Quando você decide algo... Às vezes você tá achando que é bobagem, mas na hora que você decidiu, chegou lá, as coisas começam a se transformar. Tem muito poder uma decisão. E isso que você falou é legal, Grace, da semente, né? Porque as pessoas não valorizam aquilo que é gratuito, né? Tudo precisa ter uma semente. Tudo você precisa de investir, né? De colocar ali. Por quê? Porque isso te faz sair da sua zona de conforto. Isso te faz sair do gostosinho e avançar. E ir pra algum lugar, né? E ter uma ação. E se você falou da fé ativa, eu adorei. Já vou pegar pra minha vida. Porque é exatamente isso. É você não só ficar lá pedindo e parado, mas você ter uma ação, você se movimentar pra aquilo acontecer. É. Não ficar sentado. É porque as pessoas tendem a passar mais tempo pedindo pra Deus, mais tempo esperando que a coisa aconteça, mais tempo falando, não, vai chegar o dia, essa é a vontade de Deus, do que a grande verdade é botar o pé e fazer a coisa acontecer, né, Ana? Eu tenho certeza que pra organizar esse evento que você tá organizando no sábado, você teve que ter uma tomada de decisão. Você teve que não só decidir ouvir o teu coração, decidir aquilo que Deus tava falando pra você, mas se colocar em ação. E isso não é fácil, gente. Não é fácil. Tem muito projeto que você pode ter aí dentro de você, que você tá esperando as coisas acontecerem, mas se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer por você. Você vai precisar se levantar. Você vai precisar tomar a decisão de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque sozinho você não vai... Esperando que alguém faça por você, você não vai fazer nunca. Então você tem que se colocar em ação. E no caminho você vai encontrando pessoas que vão se conectando a isso, que vão te apoiando rumo a esse processo. Exatamente. Tem decisões que você precisa tomar pra mudar a sua vida, né? Que não é o outro que vai tomar por você. E às vezes você sabe que não é fácil fazer um evento, né? A gente pensa em desistir. Muitas vezes você respira fundo, você continua, você vai. Mas a gente precisa se levantar. Precisa se movimentar. Precisa se posicionar. Quantas pessoas não se posicionam? Quantas pessoas não se colocam, se apresentam? Ficam só ali nos bastidores. E, gente, tem vidas esperando por você. Tem vidas esperando que você se levante, que você fale. A gente fica muito, às vezes, muito no egoísmo, pensando só naquilo, né? Nas minhas vontades, meus desejos. Mas tem algo maior pra gente cumprir. Pra Grêcia não deve ser fácil também acordar cedo, fazer o doze. A gente acha, né? Mas é desafiador, meu Deus. Mas ela sabe o que eu posso falar. Eu vou te falar, até hoje eu não acostumei. Até hoje eu não acostumei acordar. Não, é incrível. Eu falo que eu já tô, assim, ó, mais de um ano e meio. Já tá indo pra quase dois anos de live. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às seis e doze da manhã. Mas pra estar aqui às seis e doze, eu acordo às cinco. Dez pra cinco. Todos os dias, quando o despertador toca, é uma guerra. É uma guerra interna. Não adianta falar que um hábito, ele é desenvolvido em 21 dias. Não é, gente. Não adianta. Antes de ontem, meu celular não despertou. Eu acordei e era, assim, tipo, seis horas da manhã e seis e doze era live. E eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Como assim que não despertou o celular? E como que eu não acordei? Tô há mais de um ano acordando no horário. Por que que não se criou ainda essa rotina? Então, eu vou falar pra você, não é fácil, mas é você ter a escolha, né? A escolha de fazer ou a escolha de desistir. Todos os dias a gente vai ter essa escolha de desistir ou de seguir adiante aquele projeto que você tomou como verdade. Eu sou casada também, tenho filho também, tenho desafio também, tenho filho adolescente também, tenho a correria. Não é só esse projeto, são vários projetos que a gente coloca pra rodar ao mesmo tempo, que é todo mundo meio doido aqui, né? Então, a gente vai colocando várias coisas pra rodar ao mesmo tempo, vai organizando tudo ao mesmo tempo e as coisas vão acontecendo. Mas se você não parar, ainda está tendo despertar. Claro que tá, ó, tem gente perguntando aí, ainda tá tendo despertar, Regiane? Todo dia, né, Greg? Todo dia, só todo dia, viu, Regiane? Você tá perdendo. Exatamente. Ah, muito bom. E é o poder da decisão, gente, é viver de decisão e não de condição. Se for olhar, na hora que a gente acorda, dá preguiça mesmo de levantar, se for olhar por nossas vontades, pro meu corpo, a gente não ia fazer live nenhuma, nenhum dia. Mas todas as pessoas que te inspiram, olha, a Grace me inspira, a Grace carrega algo que eu também quero chegar nesse lugar e eu preciso olhar quais são os comportamentos dela, quais são os hábitos, o que ela faz, porque com certeza ela faz mais do que ninguém tá fazendo. Ela faz diferente do que as pessoas, porque ela tá nesse lugar e precisa, sim, de esforço, de comprometimento, de renúncia, de sacrifício. Não é simples, não é fácil. Aí tem pessoas que querem, né, o resultado, mas não pagam o preço. Quer que as coisas aconteçam, mas também não mergulham, né, não se olham, não... Então a gente precisa, sim, de se posicionar, de enfrentar, de estar... É verdade. E isso é algo que eu falo muito, né? E existe uma outra coisa no meio, em especial com as mulheres, né? Eu já vi muito isso, né? Essa questão da comparação, né? De você se comparar. Isso é algo que machuca profundamente a pessoa e não leva a resultado nenhum, né? Então o que nós precisamos entender é que cada pessoa tem algo especial dentro dela. E cada pessoa tem algo pra ser lapidado e vir pro mundo de uma maneira, assim, muito intensa. Porque cada um tem seu DNA original. Então a Ana, você vê o jeitinho dela falar, ela é toda delicada, né? É o jeitinho dela falar. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem ali um DNA dentro dela, uma identidade a ser ativada. E quando você ativa essa identidade, você para de se preocupar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai falar do projeto seu, se tá bom ou se não tá. Com a foto sua, se tá torta, se tá reta. Você para de se preocupar com um monte de coisa que não vai agregar nada no teu negócio. Então eu falo que aqui acredito que a maioria são mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, mulheres mãe de família, dona de casa, enfim, porque a gente é de tudo mesmo, né? Eu sou dona de casa, eu sou mãe. A gente é tudo, né? A gente faz de tudo que bate no peito aqui, a gente organiza e vai pra frente. Mas o que é muito importante, vocês que estão nessa live, ter o entendimento, é que pra tudo você precisa ter uma rota. Não adianta sair querendo fazer um negócio dar certo, querendo fazer sua família dar certo, querendo fazer com que sua vida dê certo, se você não cria uma rota, uma direção, se você não tem uma direção, se você não tem um plano. Porque sem um plano, qualquer lugar que você sair, você vai chegar em qualquer lugar. E às vezes esse qualquer lugar não é o lugar que Deus planejou pra você. Agora quando você para pra poder se conectar, pra poder fazer um plano de forma direcionada, né, Ana? Você consegue ter o resultado assertivo no final. Hoje eu passei, mas eu tô gravando. Eu tô com... Que dia é hoje? Hoje é dia 14? Isso, 14 de julho. Hoje é dia 14. Eu tô há 14 dias que eu fiz uma cirurgia. Hoje eu passei o dia inteiro gravando. Aí ontem eu fui no meu médico e falei, doutora, eu posso usar salto? Já. Aí ele falou assim, adianta eu falar não? Adianta eu falar não? Usa salto, porque não adianta eu falar não, você vai usar igual, né? Mas o que eu tava... Até ri muito com ele ontem falando sobre isso, doutor Paulo Miranda. E realmente isso é posicionamento. Eu poderia ficar ali um mês deitada, porque eu tinha feito uma cirurgia. Ou eu escolho trabalhar minha mentalidade e falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu estou incrível, a recuperação tá sendo maravilhosa. E está sendo, porque eu estou decretando isso. Então quantas coisas na vida das pessoas que as pessoas param pra declarar e olhar simplesmente pro lado negativo, olhar pra dificuldade, olhar praquilo que não vai te somar. E faz com que você não atinja o resultado que você quer. Então é nas pequenas coisas que você entende onde você pode chegar. São nas pequenas coisas todos os dias fazendo. Isso é muito... A constância, né, Ana? Gente, vocês estão vendo o tanto de coisa que a Gleice falou? Primeiro, tem uma frase que fala, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A gente precisa de ter essa rota. A gente precisa de ter essa visão de futuro. Eu preciso saber aonde que eu quero chegar. Antes de começar, né? Porque aí você vai gastar energia. Você não vai ter foco naquilo. E você vai ficar esparramado, né? E não vai chegar em resultado nenhum. Então isso é muito importante. A constância também. Você fazer. E, gente, ninguém começa grande. Ninguém começa assim. Quem começa grande é monstro, né? Eu falo isso. Todo mundo começa pequeno. A gente não precisa se comparar com o outro. A gente precisa te pegar o outro como inspiração. Como admiração. Essa questão da comparação com a mulher é muito forte. Culturalmente, né? Mas se você começa a mudar a sua ótica de visão, você começa a olhar praquilo. E admirar. E se inspirar. E fazer aquela carrega que eu preciso ativar em mim. E cada um, gente, é único. Isso que a Grace fala é muito importante. Cada um já regra. E você observa isso, né, Ana? A gente é uma... Acaba que a gente é uma conchinha de retalhos. Porque eu me inspirei em uma pessoa. Eu pego um pouquinho daquilo. Eu me inspirei em outra pessoa. Eu consigo ir modelando. Então a modelagem, ela é muito importante. A Grace, pra ser essa Grace que ela é hoje, eu modelei várias pessoas durante a minha trajetória. Se eu se perguntar pra citar, não tem como. Porque foram pessoas que passaram, às vezes, um mês, às vezes, passaram um ano, às vezes, estão a vida inteira. A gente vai modelando pessoas. Em especial, eu falo que o meu mentor principal é Jesus. Mas a gente vai modelando pessoas pra você ir aprendendo. Eu não sabia nem andar de salto. Eu não sabia passar um batom. Eu não sabia sentar numa mesa pra comer direito. Então, tudo foi modelagem. Então eu comecei a viajar pra fora do Brasil. Eu sentava na mesa com outras pessoas. Eu ficava esperando. O que essa pessoa vai pegar de garfo primeiro? O que essa pessoa vai comer primeiro? Pra mim, ir fazendo o quê? Pela repetição. Porque eu também não sabia. Então, é muita coisa na vida da gente que a gente precisa entender que se você não muda o teu ambiente, de se conectar com pessoas que você quer atingir aquele nível, aquele potencial, você sempre vai continuar no meio onde você tá. E tem uma coisa que eu escuto muito, sabe, Ana? Assim, ó. Ah, eu tô sem condição. Eu não tenho condição. Eu não sei por onde começar. Eu queria tanto. Ontem eu tava falando com uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu queria tanto ir no próximo SSS. Mas, eu falei, mas o quê? O que que te impede? A situação financeira. A situação financeira, ok. Mas, até quando a sua situação financeira vai determinar suas escolhas? Por quê? Porque se eu não tomo a decisão de me livrar daquilo que me impede de ir pra um próximo nível, eu vou continuar onde eu tô sem nenhuma ação pra mudar isso. E aí, eu acabo sendo responsável pelos resultados ruins que eu tô tendo. Então, o resultado ruim que eu tô tendo é porque eu estou repetindo o padrão da vida inteira. Então, como é que você quer ter um ano novo, uma vida nova, um ano de 2022 maravilhoso se você tá repetindo as mesmas ações do ano passado? As mesmas palavras. As mesmas palavras. Os mesmos pensamentos. O mesmo ambiente. O mesmo ciclo de amizade. As mesmas... Os mesmos aprendizados. As mesmas novelas. Não tem como. Não tem como. Gente, pra ter novos resultados. Novas pessoas. Novos ambientes. Novos hábitos. Novas atitudes. Pra você conseguir ter esse novo estado. É que a gente fala pra gente não viver de condição. Viva de decisão. Decida. Se você olhar pra sua condição, ela vai te travar. E a condição tá muito voltada pro passado, né? Porque eu sou hoje quem eu fui. Há um tempo atrás. Aí é o meu reflexo. Mas a partir de hoje eu posso ser diferente. Decisão, meu eu do futuro. É quem eu quero ser. Aonde eu quero chegar. Aí você começa a viver. Porque a Ana mais gostou de falar. Não tem condição de fazer. Você tá se bloqueando. Você já te travou. Se você olhar pra sua condição, você nunca vai conseguir crescer. Eu pedi demissão, Grace, do banco. Eu trabalhava em Belo Horizonte, né? Morava em BH. Trabalhava como gerente de plataforma e empresa no banco. Tinha acabado de ser promovido. Um cargo altíssimo. Com estabilidade. Com recursos. Já reconhecido há 15 anos. E aí eu pedi demissão do banco. Larguei tudo. Pra poder vir pra Alphaville. E assim, sem nada. Que eu não tinha emprego aqui. Não tinha nada. Mas eu sabia que eu precisava pra ter novos resultados. De novo ambiente. Novos hábitos. Nova frequência. Novas pessoas. Eu mudei de estado. De cidade. Saí de perto da minha família. Larguei meu emprego. Pra poder ir atrás de pessoas que carregavam aquilo que eu precisava. E essa decisão, gente, transformou a minha vida. Eu sei isso. Eu falo por experiência própria. Porque eu vivi isso. E é fácil largar? Sair da zona de conforto? Não é. E muitas vezes a gente vai abrir mão de algo bom. A gente não vai abrir mão de algo ruim, não. Agora tá muito ruim. É pra você viver um algo extraordinário. Você vai ter que abrir mão do bom. Você vai ter que olhar e não viver de condição. Gente, decide. Eu vou fazer o próximo SSS. Na hora que você decidir o que você vai fazer, tudo vai começar a se mover pra aquilo acontecer. Você vai fechar contrato. Alguém vai aparecer perto de você. Ou você pode até ganhar. Não sei. Algo vai acontecer através da sua decisão. A decisão, ela muda a sua frequência. Só de você. Ela é irreversível. Você não tem como retroceder. Não é um acho. Não tem dúvida. A dúvida, ela te gera essa incerteza. E você tem clareza. Você sabe que você vai estar lá. Como essa minha aluna. Eu vou estar no evento da Ana, com a Grace e com o Paulo. De qualquer maneira. Ela não tinha condição financeira de estar aqui, gente. Eu vou dar o testemunho dela depois pra vocês. Não tinha. Ela viajou 30 horas pra estar aqui amanhã. Então, assim, é só você querer. Não adianta. Não dá pra dar desculpa, né? Não dá pra... E ela, e com certeza, ela vai ser... Vai ter uma reviravolta na vida dela absurda. Porque eu tenho certeza que essas 30 horas, ela veio se questionando. Ela veio pensando. Ela veio olhando pra realidade. Ela vai anotar tudo. Vai ser a pessoa que mais vai fazer valer a pena. E quanto mais dificuldade você tem pra ir num evento. Pra você poder ir buscar isso aí. Mais você valoriza. Você não perde nada. Eu lembro um evento que eu fui, Ana. Eu saí de Sinop, no Mato Grosso. E eu fui pra São Paulo. Eu tava grávida. E eu não tinha dinheiro pra nadar. E eu lembro que eu parcelei minha passagem aérea. Naquela época, o avião era, assim, algo muito difícil. Pensa, isso era em 2006. Avião era algo, assim, muito distante. Era muito caro. Era muito caro. Então, eu parcelei em 15 vezes a passagem aérea. E cheque emprestado. Então, eu consegui quem me emprestou cheque. E aquele cheque, eu parcelei aquela passagem de avião em 15 vezes, gente. 15 vezes. A humilhação. Você pediu uma folha de cheque emprestado, quem dirá 15? E aí, eu lembro que eu fui pra São Paulo grávida. Eu não tinha, eu só fui. Eu não tinha onde dormir. Eu não tinha dinheiro pra poder estar ostentando, pra estar no hotel onde ia ser o evento. Aí, algumas amigas falaram, você dorme no meu quarto. Eu falei, ok, vamos dividir a cama. Quando eu cheguei lá, as camas estavam todas ocupadas. E eu dormi no chão do hotel. Eu lembro até hoje, do Hotel Transaméricas, em São Paulo. Eu dormi no chão do hotel, com um colchão, um edredom de uma cama. E elas forraram pra mim no chão. Eu grávida, porque eu dormi no chão daquele evento. E quando eu voltei lá, um tempo depois, já chegando lá de limousine, chegando lá de Camaro. Chegando lá com muita consciência de vida. Cada vez que eu voltava lá naquele hotel, eu me lembrava. Cada vez que eu piso lá naquela região, eu me lembro desse dia. Porque foi um dia que teve lágrimas. Foi um dia que teve sensação de vitória por estar lá. Aquele dia, me lembro muito, da questão da ousadia mesmo. De falar assim, eu tô aqui, apesar de tudo, eu tô aqui. Então, eu falo que as pessoas, elas precisam entender que pra tudo na vida tem que haver um sacrifício. Quando a gente faz o sacrifício, a gente entende que é uma passagem de fase. E tem muito sacrifício que as pessoas passam, desafios que as pessoas passam. E elas não conseguem aprender com esses desafios. E aí tá o grande erro. E quando você aprende com um desafio, você não repete ele de novo. Repete ele. Porque você já passou por essa universidade, você já aprendeu aquilo ali. Você não vai, de novo, ter que passar por uma situação similar pra você aprender. Então, quando a gente fala assim de desfrute, eu falo muito isso, sabe, Ana? Que a gente tem que desfrutar, não é só as coisas boas. A gente tem que desfrutar o momento que a gente tá vivendo. Então, eu tô vivendo um momento de desafio financeiro, eu tô vivendo um momento de, às vezes, falta de saúde. Às vezes, eu tô... O que você tá tendo ali nesse ambiente? Qual que é o aprendizado, né? Que você pode tirar. Desfruta o aprendizado pra não repetir isso pra frente. Viva o agora, mas não com o olhar de quem tá dentro. Sai fora da caixa e olha de cima e fala, poxa, o que eu posso agir diferente aqui? Porque quando você tá no meio do redimunho, você não consegue ter uma visão ampla. Exatamente. Então, por isso que é importante, às vezes, você sair do ambiente, você olhar de fora da caixa, que você vai ver muita coisa, muita peça que dá pra ser mudada, ser organizada, pra você ter melhoria aí no que você tá fazendo, viu? Exatamente. E você não é a sua fase, né, gente? Isso é só uma fase. É só um período que você tá vivendo. Você não é isso. E aí, quando você consegue tirar o aprendizado dessa fase, você consegue ir pro próximo nível. Aí sim você consegue ir e vai ter outros sacrifícios, lógico, mas vai ter uma nova fase, né? É uma nova... Isso a gente chama de maturidade, né? Você vai tendo maturidade. Cada desafio que você passa, se você traz o aprendizado, autorresponsabilidade, né? Você não é vítima, sai desse lugar e assume, se posiciona e resolve. Eu falo que o passado, ele precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Se você não resolve, se você não ressignifica e perdoa, você vai trazer o seu passado pro seu presente. E aí você nunca vai chegar no seu futuro. Vai ficar ali revivendo, remoendo. A gente precisa se posicionar e amadurecer, né? E crescer. Gente, esses ambientes que vocês vão... Muda. Eu achava que a ambiência, Grêmio, era bobagem. Antigamente, eu falava, que isso que eu faço em São Paulo, eu faço aqui em Belo Horizonte. Tem nada a ver. Eu faço aqui mesmo. Eu não preciso ir pra lá. A gente só sabe o poder de uma ambiência quando você sente. Quando você vive. Quando você sai. E você vai pra outro lugar e fala, Senhor, sabe? O que é isso? A sua visão muda, a sua ótica muda. A gente é produto do meio, né? Nós somos, né? Ontem eu tava com o Paulo e a gente falou sobre isso. Me fala quem são os seus cinco melhores amigos que eu vou falar quais são os seus resultados. Quais vão ser os seus resultados. Porque a gente é produto de quem a gente mais se relaciona. E quem a gente mais se relaciona faz a gente crescer ou ficar no mesmo lugar ou até estagnar, né? Ou te puxa pra baixo, inclusive. Verdade. Ou te destrói. Verdade. Então, a gente precisa sempre de buscar. Quando você muda a sua ambiência, o seu olhar muda, a sua mentalidade muda. E tudo é uma questão de mentalidade. Eu morava em BH, num apartamento que eu pagava dois mil e pouco de aluguel. De parcela. E eu falei, amor, eu quero mudar pra uma casa. Não, amor. Aquela casa é quase cinco mil. É impossível da gente mudar. Olha a mentalidade. É impossível de eu mudar pra uma casa de cinco mil. Isso, assim, uns dois anos atrás. Mudando pra Alphaville. Hoje, a gente mora lá no condomínio, né? No Alphaville. O aluguel da nossa casa é mais de dez mil. Eu falava, amor, você lembra da gente há dois anos atrás? Isso era uma coisa impossível da gente ter. Só que você mudou a frequência. Muda a mentalidade. Muda a ambiência. Você começa a enxergar aquilo que eu nunca em Belo Horizonte enxergaria. Entende? Você nunca lá, com aquela frequência, você ia chegar. Por quê? Porque agora a gente começa a andar com pessoas que têm essa visão. Pessoas que, uma vez, não sei quem perguntou. Você quer ganhar um milhão? Você quer fazer um milhão? Eu quero fazer um milhão. Quero ser milionário. Quantas pessoas você conhece no seu convívio que já tem um milhão? Ah, nenhuma. Quantas pessoas você segue, você escuta que já chegou em um milhão? Nenhuma. Então, você nunca vai conseguir estar lá. Enfim, infelizmente. Por quê? Porque esse não é algo. Primeiro a gente acessa. Você consegue ver. Consegue abrir sua mentalidade. Depois você toma posse daquilo. Isso é muito real, gente. Isso é a ligação da ambiência. E é algo, assim, que chega a ser sobrenatural. Porque o teu corpo, ele nunca vai aonde a sua mente não foi primeiro. Então, a nossa mentalidade, ela acessa pela imaginação. Ela acessa pelo ambiente. Ela acessa por aquilo que você está vendo ao teu redor. Ela acessa por aquilo que você está escutando ao teu redor. Pelo que você está sentindo. Por todos os sentidos teus. É como você está alimentando aquilo que você vai viver. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla da ambiência. Dos bons relacionamentos. De tirar pessoas tóxicas do caminho. Porque muitas pessoas tóxicas estão aí. Está sugando a tua energia. Está sugando a tua produtividade. E você está achando que você precisa ficar carregando essas pessoas. E a grande verdade é que, enquanto você não aprender a falar não. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você está falando não para você. Quando você fala sim para todo mundo. Você está falando não para você. E aí, o que acontece? O teu resultado sempre vai ficar para depois. A tua experiência. O teu reconhecimento. O teu crescimento. O teu desenvolvimento. Sempre vai ficar para depois. Porque você, às vezes, está sempre preocupado. Em dar e carregar essas pessoas. Que, às vezes, são pessoas tóxicas. Que você precisa escolher se você quer caminhar ou não. Então, isso que você falou tem muito sentido. Eu lembro como hoje. Em 2014, meu sonho era bater um milhão de faturamento. E eu nunca tinha. Nunca conseguia. Eu já estava em uma antiga empresa que eu atuava. Desde 2005. Veja bem. 2005, 2010. Nove anos. Nove anos. Eu não tinha batido um milhão de faturamento. Faturamento meu. Não de venda de produto. E naquele ano, eu investi um valor alto. Para ir em um evento que teve em São Paulo. Eu morava já em Barretos. Eu morei dois anos em Barretos. E eu investi em ir em um evento em São Paulo. E esse evento, ele me explodiu a mente. Porque foi um evento que foi diferente de todos os outros que eu já tinha participado. E eu falei, meu Deus do céu. Como que eu vou aplicar isso para a minha equipe? E aí, eu trouxe toda aquela ideia. Toda aquela visão. Eu comprei a ideia. E eu trouxe aquilo para dentro do meu time. Naquele ano, eu bati mais de um milhão de faturamento. Ou seja, eu quase dobrei o faturamento do ano anterior. Por quê? Porque eu me projetei a estar com pessoas que pensavam diferente de mim. Eu me projetei a aprender e colocar em prática. Porque também não adianta, né, Ana? As pessoas que muitas vezes estão aqui na live assistindo e pegando todas essas dicas maravilhosas. Chegar em... Daqui meia hora já esquecer tudo. E não anotou nada. Não colocou nada em prática. Não fez nada. Não teve a ação em cima do que aprendeu. Então, você vai esquecer. Eu sou aquela que eu estou no evento. Eu digito o evento inteirinho. Até as vírgulas. A respiração. Tudo. Eu digito tudo. Eu também. E eu repasso. Estudo aquilo. Eu leio aquilo. Eu mastigo a postilha. Eu engulo a postilha. Eu leio o livro. Eu estudo. Eu vou pra cima. Pra tirar o melhor. O 100% daquilo que eu investi. Não só de dinheiro, mas de tempo também. E eu lembro como hoje. Que eu cheguei em casa virada. Falei, não, acabou. Acabou essa escassez. E eu comecei a bater duro em cima daquilo que eu tinha aprendido. E eu repeti, 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 repeti. E até que o meu time tava todo treinado com a mesma mentalidade. Uma mentalidade acima. Agora, vamos lá. Fui apedrejada pra ir naquele evento. Demais. Porque eu não podia ir naquele evento. Não podia ter evento fora da empresa que eu atuava. Tinha que estar só naquela mesma metodologia. E só nas mesmas pessoas. Eu fui a ovelha negra. Eu fui a ovelha negra que foi. E que quebrou tudo em resultado. Então, eu quero falar pra vocês o seguinte. Que muitas vezes, vocês vão ter que aprender a dar alguns passos. Mesmo que o teu ambiente vai chamar você de ovelha negra. Porque a grande verdade é que se você não se posicionar diferente na tua história. Você vai estar tendo o mesmo resultado das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o resumo de tudo. Gente, e assim. Quando eu saí do banco, eu era louca. Eu era doida. Eu no meio de uma pandemia. Eu era doida. Eu era doida. Ana, você não vai largar o banco. Você ganha o que ninguém ganha. Todo mundo quer um salário igual o seu. Pra ir pra São Paulo fazer o que? Você tá louca? Gente, as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Quem não vive o propósito, não quer que você viva o seu. Não é porque elas são ruins. É porque elas não têm ainda. A cabecinha tá muito fechada. Então, elas estavam até, entre aspas, querendo me proteger da maneira delas. Ana, não faz isso. Continua trabalhando. Mas a gente precisa sair da caixa. Ser essa ovelha negra, como a Grace falou. E pra quê? Pra buscar aquilo que tá no seu coração. Pra ter novos resultados. E falar não pras pessoas e sim pra você. A gente precisa começar a colocar esse limite. Pra conseguir crescer mesmo. Senão você vai ficar estagnada ali a sua vida toda. Você não consegue sair daquele lugar. Isso é poderoso demais, gente. Por isso que esses ambientes que você está, eles realmente te transformam. Pra mim é uma honra ter a Grace comigo no sábado. Tá lá falando. Levar todo esse conhecimento. Gente, olha essa mulher. É uma encicloplede. Ela falou a questão de estudar. A gente anota tudo. Eu falo que o conhecimento, se não coloca em prática, ele não vira sabedoria. Conhecimento, a gente chama de obesidade mental, né? Todo mundo estuda muito, escreve muito, faz muito. Assiste várias lives. Muita coisa. Mas o que você está colocando realmente em prática? O que você colocou na sua vida? Não precisa ser tudo, mas cada dia um pouquinho. Só por hoje. E vai de micro resultados. De pouquinho em pouquinho. Pra você poder alcançar algo maior. Enquanto eu não coloquei a coisa em prática mesmo. Eu só ficava estudando, a minha cabeça explodindo de coisas, né? Porque é essa obesidade. Cheio de ideias. Mas e aí? Que dia que você vai decidir colocar isso em prática? Né? Colocar a cara mesmo? Porque na hora que você coloca em prática, você consegue acessar a sabedoria porque você tem experiência. Então a Grace fala, igual eu falei. Gente, eu falo de decisão. Por quê? Porque eu experienciei. Eu sei o que é isso. Eu tenho realidade de vida. A Grace tem realidade de vida. Ela tem essa história pra poder vir aqui te contar. Ela falou, olha, eu já passei por esse caminho. E isso, o conhecimento não te dá. Isso é na prática mesmo. E é bater na cabeça. É abrir no live. Eu já abri live, Grace. Com uma pessoa na live. Nossa. E eu falava, não tô acreditando, Senhor. Mas eu ficava lá. Por quê? Porque é de pouquinho em pouquinho. Né? Quando a gente é fiel no pouco, Deus vai nos honrar no muito. É verdade. Isso que a Grace falou no início, sobre a gratidão. A gente nem falou de novo. A gratidão, ela é importante. Qual é a fase que você tá hoje? Agradece por ela. Tira o aprendizado por ela. Tira o aprendizado dela. O que ela tá te trazendo. E começa a agradecer. Porque tudo é uma fase. E você precisa ter essa gratidão com aquilo que você já tem. E já visualizar o novo. E já tá lá na frente. Não acomoda na sua fase. Né? Não fica ali estagnado. Ah, aqui tá gostosinho. Já consegui tanto. Já tô bem aqui. Não vou dar nenhum passo. A gente precisa. É verdade. E aí uma coisa que eu sempre falo, né, Ana? Se você não está produzindo, você tá morrendo. Porque na Bíblia fala, né? Que uma árvore infrutífera, ela tem que ser podada. Então, se você não tá dando frutos daquilo que você veio ao mundo pra dar, você tá morrendo. Você tá estagnado. Você tá infeliz. Às vezes até num trabalho que você tá ali todos os meses trabalhando por um fixo, de forma infeliz. Um ano, dois anos, dez anos. Infeliz. Porque você não tem a coragem de tomar uma decisão e assumir a autorresponsabilidade nas suas escolhas. E isso faz com que você acabe acumulando insatisfação, acumulando um monte de coisa, mas simplesmente por conta do valorzinho que estão te entregando todos os meses. Que tá limitando teu crescimento. E você teve a coragem de largar o teu trabalho. Eu tive coragem de fazer uma transição também há um ano atrás, né? Há um ano e pouquinho atrás. E pra mim tava muito confortável como tava. Era só eu ter ficado caladinha, não abrir as lives, não fazer barulho. Era só eu ter seguido o padrão. Mas não, a Grace quis ser obediente ao chamado, né? Ao propósito, ao chamado que Deus tava colocando no meu coração. E isso tem um peso, isso tem um preço a se pagar. Então, eu falo que nenhum processo é fácil, né? É quando a gente tá rumo àquele plano, vivenciando aquilo que Deus colocou, tendo a coragem de vir pro campo de batalha mesmo. Você tem que entender, como você falou agora há pouco, que a vida é cheia de processos. Mas pra chegar lá, no outro lado, você precisa passar pelos processos. São etapas. E cada etapa, ela tem que ser construída com dedicação, com foco, com energia e com gratidão. Ah, é uma etapa que não tá tão boa. Não tem problema, eu tô com saúde. Obrigada, Jesus. Que maravilha. Estou em fase, estou em processo. Tô aproveitando, tô desfrutando com os meus filhos, tô desfrutando com o meu marido. E tô continuando, tô continuando. Vai chegar um dia que você vai olhar pra trás e vai falar assim, poxa, eu estou vivendo aquilo que eu mentalizei, eu estou vivendo aquilo que eu planejei, eu estou vivendo aquilo que eu criei como meta, como rota, eu estou vivendo aquilo que eu senti de chamado no meu coração. Agora, sempre vai ter que ter este olhar. Porque se o olhar for pra dificuldade, pro desafio, ou ficar igual uma hiena reclamando o tempo todo de tudo, aí, gente, não vai rolar. Porque a vida, ela é uma vida pra ser vivida. E a gente vai viver o momento bom e o momento não bom. E aí, o momento que não é tão bom, você agradece, aprende com ele e vai pro próximo. Próximo, amor ou próximo, amor ou próximo. E aí, as coisas vão caminhando. Exatamente. Eu falo que a felicidade é um estado de espírito, né? Não é uma condição. Eu sou feliz. É o meu estado. Ela é permanente. Dependente da fase que eu tô vivendo, se for ruim, se for boa, eu escolho ser feliz. Eu tenho a felicidade em mim. Então, ela não vai me derrubar, né? Eu vou agradecer. E a porta pro filho obediente, gente, ela é estreita. Não acho que vai ser gostosinho. Não acho que vai ser confortável. A zona de conforto é que é, né? A porta pro filho obediente, quando você quer cumprir um chamado mesmo, quando você quer fazer... Não importa mais aquilo que você quer, mas a vontade que o Senhor tem pra você. Você vai passar por sacrifícios, por renúncias, por perseguições, né? Como Jesus passou também. Então, não é fácil. Só que a recompensa, ela é eterna. A gente para de viver de prazeres imediatos e começa a viver por uma causa, por uma recompensa eterna. E isso começa, realmente, a transformar. Não só a gente, mas as pessoas. Eu sei que a Grace tem certeza disso, mas não tem nada mais gratificante do que ter uma vida transformada através de alguma administração sua, através de algum live sua, através de algum posicionamento. Se a pessoa fala, nossa, depois que eu te escutei, algo transformou em mim. Porque nós fomos transformadas por alguém também, em algum tempo. Então, é isso que faz o nosso coração encher. Eu acho que é por isso, né? E por conta disso que a gente paga o preço. E paga o preço. Desfrutando, né, o Grace? É verdade, é verdade. Eu falo que é como você disse, né? É um preço caro, mas assim, não tem nada que seja mais satisfatório quando você vê um testemunho, quando você vê um depoimento, quando você vê alguém que realmente teve a sua vida transformada pelo seu sim. E aí, você que está aí em casa, assistindo a live hoje, eu quero te perguntar uma coisa. Quantos projetos, quantas decisões você tem deixado de lado por medo, por timidez, por tantas coisas que têm impedido você ir para um outro nível? E quantas pessoas estão morrendo hoje porque você não está abrindo a sua boca, porque você não está se posicionando, porque você não está, às vezes, sendo a pessoa que você nasceu para ser, ativando a tua identidade, ativando o teu DNA. E eu vejo muito isso, sabe, Ana? E as pessoas estão morrendo, não é só lá fora, não. Às vezes eu estou em live, tem mãe desesperada porque o filho está nas drogas, porque o filho está no álcool, porque o marido está no álcool, por tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós podemos mudar também o nosso ambiente. Então, eu falo assim, que tudo é possível de mudança, possível de transformação. A gente dá conta de transformar o nosso ambiente, a gente dá conta. E eu falo assim, as pessoas falam, mas e se eu não der conta? Para mim é dois jogos, né? Ou você muda o ambiente, ou você se muda do ambiente. Então, ou você muda o ambiente, ou você se muda do ambiente. Se o ambiente, você não está conseguindo mudar, você não está conseguindo mudar, você mudou completamente, radicalmente, porque não adianta esperar a mudança do ambiente pelo outro. Você tem que mudar e o ambiente muda em consequência. Exatamente. Então, eu mudei completamente, mas de verdade, a gente está falando de mudança de verdade, tá? Mudança que as pessoas ao teu redor vejam e te dêem esse feedback. Não é só você achar que mudou. Às vezes você acha que você mudou cinco dias e já acha que é uma mudança, uma transformação. Não, transformação, as pessoas ao redor vão enxergar isso. De vento para fora, né? E elas vão começar a sentir isso. Quando acontecer isso, se você não conseguir, você se muda do ambiente, porque senão você vai se afundar ali. O Grace, exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a me transformar, né? Não sei quem conhece o Pablo aqui, mas eu escutava ele pelas lives e aquilo começou a me transformar. Eu comecei a mudar. Eu não me via mais naquele ambiente. Eu não me via mais no banco. Eu não me via... Aquilo não fazia parte mais de mim. E aí eu larguei tudo. Saí da minha cidade, do meu emprego, do meu estado. Vim aqui para São Paulo. Hoje eu sou diretora financeira, né? Aqui do Pablo, da plataforma. E assim, tudo foi acontecendo. Por quê? Porque eu mudei. Tudo é energia, né? Como eu mudei, aquele ambiente não me cabe. Isso que ela falou é muito real. E percebe, gente? Quando você começar a mudar, você vai desconectar até de algumas amizades. Você vai desconectar de algumas pessoas. E isso é tão natural. É natural. Por quê? Porque não tem energia, não engancha mais. Você está em outro nível já. E aí as portas vão se abrindo para aquilo que você vai viver de acordo com a sua energia. Hoje eu trabalho com propósito, né? Eu trabalho assim, na mesma área, vamos colocar, porque eu era gerente de banco, eu sou diretora financeira aqui do grupo. Então é a mesma área financeira, mas aqui eu estou com propósito. Aqui é um lugar que transforma as vidas, que resgata almas. Aqui é um lugar onde o reino, onde a gente tem realmente a presença de Deus aqui, é algo muito maior do que só trabalhar para ganhar dinheiro. A gente não tem que só acordar, a gente para pagar boleto. A vida é muito mais do que isso. A gente está aqui para algo muito maior do que isso. E você só vai conseguir acessar esse lugar. Ah, depende de não sei o quê. Não, depende só de você. Não coloque desculpa no pai, na mãe, no irmão, no esposo, no ambiente, no dinheiro, na condição financeira. Só depende de você. Porque aí você consegue acessar. E aí mudou a sua energia. Você começou a sentir essa transformação, igual a Grace falou, que não é de um dia ou dois dias. Mudança de mentalidade. Sabe? É algo que é visceral. Você muda, que você enxerga, você fala assim, você não se vê mais ali. Aí você começa a atrair aquilo que está ressoando com a sua energia. É verdade. Por isso que eu estou aqui hoje, assim, estou muito feliz, né? Que a gente trabalha com muito propósito. E a Grace esteve aqui na plataforma, ela sabe, né? Que tem uma energia muito gostosa. E, gente, é por isso que eu queria muito. É tão importante estar nesses ambientes. Quando eu convidei a Grace para estar comigo sábado, primeiro que eu sei que ela carrega algo que até eu vou aprender, né? Eu vou estar lá sentadinha, anotando, porque a gente precisa ter um coração ensinável sempre. Eu estou aqui para poder aprender. Eu sou uma eterna aprendida. Nós somos, né, Grace? Uma eterna aprendida da vida. A gente nunca sabe tudo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. A gente precisa estudar mais um pouco. É verdade. E mergulhar mais, e praticar mais, e adquirir mais sabedoria. Então, é uma honra te ter comigo sábado. Assim, eu nem sei o que dizer. E eu queria convidar, né? Todo mundo que está aqui, quem está em São Paulo, Alphavírio, que é mais próximo ainda, mas quem estiver fora, o que a Grace falou, gente, o preço que você paga é proporcionalmente à mudança que você vai ter. Então, se você sair de um lugar longe, ou o sacrifício for maior para estar aqui, pode ter certeza que a sua transformação também vai ser grande. Com certeza. Eu agradeço demais, Ana, o convite de estar aqui. A gente sempre está em Alphavírio, a gente se conectou há pouco tempo, mas, assim, foi algo que realmente foi uma troca ali de energia muito boa, uma frequência incrível. Vai ser um grande prazer para mim estar aí com vocês. Quem é aí que já vai estar, quem já está inscrito aí nesse final de semana na mentoria da Ana, e eu quero falar para vocês que eu estou indo para botar vocês no 12, hein? Vamos levar o meu... Olha, a energia vai estar no 12 para entregar para vocês um treinamento de realmente alta performance para que vocês possam performar na vida de vocês com abundância, com prosperidade. Então, muito obrigada pelo convite, viu, Ana? Nossa, eu que agradeço. A gente vai estar... Você conhece o Paulo Machado, Grace? Conhece, né? Então, conheço, conheço. Conheço, mas não tem, assim, muita convivência com ele por conta dessa coisa aí. Vamos unir força, gente. Ali é só união de forças mesmo. E vai ser maravilhoso. É conhecer a Grace aqui. Começa que hora, Ana? Começa 9 horas. Olha aí, gente. 9 horas da manhã. É, e vai até as 18. Gente, só vem. Vai ser uma imersão. Penta lá, o que é? É um dia inteiro. É uma imersão. Day to fly. Dia de voar. Dia de alcançar novos níveis. Dia de tirar aquilo de dentro de você, né? Que está adormecido. De se ativar. Vamos falar de identidade, de propósito, né? Aquilo que está te impedindo de viver a vida que você nasceu para viver. E esses ambientes, eles realmente nos transformam. Eu espero todos vocês. Vai ser um dia muito gostoso. A gente vai se divertir muito. Vai ser muito prazeroso. e ao mesmo tempo muito transformador. Você deve ter uma corrente aí, né, Ana? Essa final de evento é uma correria. Não, aqui. Hoje de manhã eu acordei. Eu respirei e falei, Senhor, me ajuda. Porque a Grécia sabe de dois, três dias de evento a vontade de desistir. Por que eu cacei fazer isso? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Por que eu estou... Gente, vocês não acreditam não. Só quem vive isso sabe. O que é que a gente passa? É verdade. Ainda estou aqui na plataforma trabalhando e lançando pagamento. E aqui é loucura. Mas está tudo certo. Tem uma menina que vai aqui. Você vai ver pessoalmente aqui. Quer te dar um beijo. Olá. Tudo bem? Oi, meu amor. Tudo bem? Ah, tudo ótimo. Tudo bem. Tudo. Nossa gravação é sexta-feira, tá? Ah, sexta-feira. Aí, ó. Já pega. É desse jeito. Já pega o povo. A Dani veio de onde? Miami. Miami, né? A Dani veio de Miami, gente. A gente está passando aqui essa beijo pra Alphaville. Ficou de frequência e ambiência, né, Dani? É, os trabalhos, né? A Dani sabe o que é. O tanto que é importante é estar perto de lugares onde você... Topo demais. Vou ouvir seu áudio já, já, Dani. Tá. Gente, as pessoas, elas vêm, assim, de outro país igual a Dani, né? Ela veio lá de Miami, de todos os lugares, pra estar aqui nessa ambiência. Pra vocês se sentirem o quanto que isso é poderoso. Se você soubesse o quanto a transformação vocês têm, vivendo novas experiências, vocês saíram, né? Levantavam a bunda da cadeira e começavam a se movimentar. Nossa essência é movimento. Tudo precisa sair em movimento, né? Precisa buscar novas pessoas, conectar com novos ambientes. Isso realmente te leva pra um outro nível. Faz a diferença. É isso, gente. Então, olha só. Espero vocês sábado, hein? Bora. Bora todo mundo que eu vou sair daqui amanhã pra estar indo pra São Paulo. E sábado vai ser no 12 aí, hein? Espero por vocês. Nós, gente, nós vamos viver o 12 aqui presencialmente. Vocês vão explodir, né? Os povos, vai. Quero ver o pessoal crescendo, alcançar novos níveis. Realmente, não sei se estravar. Com certeza. Amo sua vida. Ana, eu também. Eu já amo a sua vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe essa reta final de organização aí. Tô aqui em oração por vocês e por cada pessoa que vai já, desde o dia que você me convidou. E eu tenho certeza que lá estarão as pessoas certas. As pessoas escolhidas pra estarem lá, tá bom? Beijo em oração. Beijo em oração também. Beijo, amor. Obrigada. Tchau. Até sábado. Até. Gente, ó, o link tá na minha bio. Quem tiver alguma dúvida pode mandar direct, WhatsApp. A gente tá aqui, viu? Pode perguntar. Mas o link tá na bio. Tá R$ 97,00 pra trazer mais um acompanhante. Gente, é pra não ter desculpa mesmo. Pra estar aqui de qualquer maneira. Pra gente poder viver esse dia transformador. Viu? Amo vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira maravilhosa. Que vivam o sobrenatural de Deus. Que você se conecte com aquilo que tá aqui, ó. No coração de vocês. E deixa brilhar a luz de vocês no mundo. Viu? Deixa brilhar aquilo que tá de mais lindo aqui no coração de vocês. Um beijo, beijo. E quem for vir, até sábado, tá? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até. Tchau. Tchau.